E no último capítulo da série Discriminação, o preconceito contra homossexuais. A reportagem faz um alerta para o alto número de assassinatos nos últimos tempos. A homofobia atinge milhares de homossexuais pelo mundo. Discriminação, preconceito, perseguição e assassinatos. Até quando? Os números contra os homossexuais ainda assustam? Os números são alarmantes de lá para cá, mesmo com alguns avanços e até na questão legal, mas a violência, o assassinato, a violência moral e a violência física ainda é muito alta no nosso país. Só para nós termos a ideia, cerca de, em 2010, 2011, cerca de 270 homossexuais foram mortos no nosso país. São cerca de, hoje, em torno de um assassinato a cada um dia e meio. Então, são números alarmantes. Nem sempre são notificados os homicídios ou agressões com a causa, que é a homofobia. Então, por isso que são muitos maiores de que esses dados estão apresentados. Devido às paradas, às próprias novelas de televisão, muitos gays que ainda estavam no armário se tornaram mais conscientes, tiveram mais coragem de sair do armário e simplesmente andar de mãos dadas e se assumir gay. E, ao mesmo tempo, isso provoca a ira daqueles mais intolerantes. Um avanço para os homossexuais foi a legalização da união estável, um passo importante para a sociedade. Foi um avanço. A Associação da Parada foi uma das primeiras instituições que começou a fazer a união estável. Nós temos documentos, as pessoas vêm aqui registraram e nós encaminhávamos para o cartório. E isso foi uma das questões que, inclusive, ajudou a decisão do STF. Estiveram mais informações de quantas uniões nós fazíamos aqui por mês. E isso ajudou na decisão final do STF, que deu uma abrangência maior. Mas, mesmo assim, é incrível. A gente tem notícias de cartórios que ainda não aceitam o registro, que dizem que não houve um comunicado. Enfim, é uma resistência natural. Mas, por outro lado, tem cartórios que já estão fazendo o casamento civil, a união civil já legalmente. Não é diferente da união estável. Por uma logia casada. Todas essas medidas são para evitar que a homofobia mate o indivíduo por dentro. A morte social antecede a morte física. Porque, quando você é condenado pela morte social, a sociedade te exclui como um todo da participação dela. Nesse domingo, acontece a 16ª Parada do Orgulho LGBTs em São Paulo. A 16ª Parada de São Paulo vai ter como tema Homofobia tem cura, educação e criminalização. Homofobia tem que ser erradicada do Brasil. Com certeza. A brincadeira, assim, homofobia tem cura, né? E é uma brincadeira, evidentemente, mas eu acho que é para isso que a gente tem que lutar mesmo. E a Parada, nesse domingo, colocando 4 milhões, 5 milhões de pessoas na rua, tem essa importância. É de combater o preconceito, de lutar contra o preconceito. E isso é fundamental. Eu ainda acho que a Parada, hoje, tinha que ganhar outros caminhos. E ir além um pouco só da própria existência dela, né? Mas isso é uma coisa íntima aí dos homossexuais que eles têm que discutir na intimidade. Mas, com certeza, eu acho que a Parada continua sendo muito importante para lutar contra o preconceito, viu? Todo mundo, domingo, lá na Parada. Estarei lá. Estarei lá.